Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus Em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus E Jesus em silêncio E isso me apavora O barco balançando O mestre está dormindo O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Do outro lado Eu permiti Eu permiti Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi Não responder É que eu prefiro Te ver perder coisas Do que te perder Até a sua madre Que encerrou Fui eu Doeu Doeu Eu sei Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas no silêncio Eu decidi quebrar Hoje desci Só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu, não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas no silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu, não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus Em Deus Em Deus Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história 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 Eu ouvi você sussurrando No quarto escondido, chorando Sempre com cuidado para ninguém ver Toda essa angústia que há em você Eu sei se sentir cansado é normal Durante o processo é tão natural Mas que fique bem claro que parar Não vai trazer solução Levante os seus olhos para mim O tempo de chorar também terá um fim Isso tudo irá passar Confia em mim Sabe por quê? Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar Contigo até o fim Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o túnel, quando o túnel passar Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Eu sei se sentir cansado é normal Durante o túnel, eu sei se sentir cansado é normal Mas que fique bem claro que parar Não vai trazer solução é normal Eu sei se sentir cansado é normal Você está falando Por mais que hoje Eu sei se sentir cansado é normal 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 Pra te ver feliz Rega suas mãos, Deus quer falar com alguém aqui hoje Eu não sei a forma a qual você chegou aqui Mas o Espírito Santo de Deus Ele está falando pra você Eu curo as feridas que ninguém pode curar Eu queria que você fechasse os seus olhos E sentisse o Espírito Santo de Deus aí do seu lado Falando pra você não desistir, pra você não parar Eu queria que você imaginasse o Senhor aí do seu lado Segurando na tua mão e dizendo Eu estou aqui pra te fazer feliz Pois quando você chorar Ou quando você sorrir Filho, eu vou estar contigo até o fim Eu posso até te provar Mas vou te aprovar no fim Quando o turbilhão passa Ainda estarei aqui Pra te ver feliz Aleluia Aleluia Eu sei que o cansaço aí chegou Eu sei que o cansaço aí chegou Mas não vai te abater Eu sei que o cansaço aí do seu lado Que você não está desamparado Que você não está desamparado Eu te tenho cuidado Enviei o necessário pra você seguir Vejo o começo onde tu vê fim Eu sei que tá quase impossível de andar Mas vai valer a pena Mas vai valer a pena Então avance A guerra não findou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Então avance A guerra não findou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforço pra você seguir Já mandei a comitiva Procurar da tua vida Avance Eu tô na torcida Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe ele vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Já mandei recursos pra você continuar Mandei reforços pra você lendar Que você não está desamparado De ti tenho cuidado Enviei o necessário pra você seguir Vejo o começo aonde tu vem fim Eu sei que tá quase impossível de andar Mas vai valer a pena Então avance A guerra não findou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Então avance A guerra não findou Ainda não acabou Avance Tem muito chão pra você caminhar Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforço pra você seguir Já mandei a comitiva pra cuidar da tua vida Avance Eu tô na torcida Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe de vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você vencer Já mandei recursos pra você Enviei pra você entender Que eu cuido de você Eu zelo por você E não deixo morrer Eu fico aqui contigo Já mandei recursos pra você Enviei pra você entender Que eu cuido de você Eu zelo por você E não deixo morrer Eu fico aqui contigo Ei Tô mandando recursos necessários pra você chegar até o fim Tô mandando reforço pra você seguir Já mandei a comitiva pra cuidar da tua vida Avance Eu tô na torcida Eu já mandei recursos pra você entender que não está abandonado E que esse desânimo é efeito do cansaço Só não deixe de vencer Você não pode perder Tô mandando recursos pra você ter Tô mandando recursos pra você vencer Tô mandando recursos pra você vencer Estão tentando acabar com sua história Mas não conhecem Mas não conhecem a sua trajetória Com certeza não chegou agora e não vai parar Foram tantas guerras Foram tantas guerras que venceu Tantos desertos Tantos desertos que já passou Não sabe de onde saiu De onde ele te tirou Até quem tenta te parar Vai te ajudar A alcançar Até quem tenta te parar Vai te impulsionar Até quem tenta te parar Até quem tenta te parar Vai ser ponte Pra você chegar É desse jeito assim Quem tenta te parar Quem tenta te parar Só faz Ajudar Foram tantas guerras que venceu Tantos desertos que já passou O meu não sabe O meu não sabe de onde saiu De onde ele te tirou Até quem tenta te parar Vai te ajudar A alcançar Até quem tenta te parar Vai te impulsionar Até quem tenta te parar Vai ser bom pra você chegar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar Tentaram te abalar Não conseguiram Diminuir sua fé Não conseguiram E mesmo planejando contra você Não conseguiram Não conseguiram Quiseram o teu fim Não conseguiram Pensaram que você iria desistir Mas você foi marcado para vencer Ninguém pode impedir Vai acontecer Até quem tenta te parar Vai te ajudar Até quem tenta te parar Vai te impulsionar Até quem tenta te parar Vai ser bom pra você chegar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar É desse jeito assim Quem tenta atrapalhar Só faz ajudar Só faz ajudar Só faz ajudar Só faz ajudar A razão de eu respirar Minha força ao levantar A inspiração para avançar As batalhas que venci Não iria conseguir Se não estivesse bem aqui Naquelas noites que chorei Olhava não via ninguém Mas tu estava lá Tu estava lá E foi aí que eu entendi Que eu não cheguei até aqui Pra agora parar Eu não posso parar Tudo que eu passei Tudo que aconteceu Eu não suportaria Se não fosse Deus Como explicar Porque logo eu Só pode ser Deus Só pode ser Deus Cada provação Eu não suportaria Se não fosse Deus Como explicar Porque logo eu Só pode ser Deus Só pode ser Deus Deus Do nada Só pode ser Deus Só pode ser Deus Deus Tudo que eu Tudo que eu passei Tudo que aconteceu Eu não suportaria Eu não suportaria Eu não suportaria Como explicar Porque logo eu Só pode ser Deus Só pode ser Deus Só pode ser Deus Deus Quando eu achei que era o fim Com olhos de amor Olhou pra mim E disse que era pra eu continuar A jornada só estava a começar Alguém pra segurar a minha arma Não encontrei quando estava no chão Gente ferida, quem é que vai notar? Se o benefício está no que eu tenho para dar Eu não tinha nada Eu não tinha nada Muita dor e aflição O meu rosto molhado A minha fé e o coração Eu não tinha nada E foi do nada que ouvi Sua voz então Peguei a minha história Peguei a minha história E coloquei nas tuas mãos Uma glória virá sobre minha dor Quem me viu chorando Verá o Senhor Uma glória virá sobre minha dor E todos verão E todos verão O que Deus me sustentou Pegue as suas mãos o mais alto que você puder Tem glória de Deus preparada pra sua vida Deus tem algo extraordinário Pra te entregar hoje E olha o que Ele diz Eu não tinha nada ali Sem nada Muita dor e aflição O meu rosto molhado A minha fé e o coração Eu não tinha nada Eu não tinha nada E foi do nada Que eu ouvi Sua voz então Peguei a minha história E coloquei nas tuas mãos Uma glória virá sobre minha dor Quem te viu chorando Verá o Senhor Eu te dou Uma glória virá sobre minha dor E todos verão Que Deus me sustentou Nenhuma dor é maior que o meu Deus Nenhuma frustração pode frustrar os planos seus Jamais estarem só Jamais estarem só Ele também é comigo Mesmo quando todos desistiram de acreditar Já sabiam que o final da história tinha acabado de chegar Eu não deixei de acreditar Uma glória virá sobre minha dor Eu te dou Quem me viu chorando Verão no Senhor Uma glória virá sobre meu amor E todos verão que Deus me sustentou E todos verão que Deus me sustentou Pega as tuas mãos Pega as tuas mãos Deus quer entregar algo pra alguém aqui hoje A palavra de Deus diz Em Romanos 8,18 Pois tenham pra mim Que as aflições do tempo presente Não se podem comparar Tua glória Tua glória queimosa de ser revelada Tem glória de Deus Separada para você Tem presente do céu Eu te amo Uma glória virá sobre minha dor Quem me viu chorando verão o Senhor Uma glória virá sobre minha dor E todos verão que Deus te sustentou Uma glória virá sobre minha dor Quem me viu chorando verão o Senhor Uma glória virá sobre minha dor E todos verão que Deus te sustentou E todos verão que Deus me sustentou Ele me sustentou Uma glória virá sobre minha dor Quem me viu chorando verão o Senhor Uma glória virá sobre minha dor E todos verão que Deus me sustentou Aleluia! Glória a glória a Deus! Aleluia! Láluia! 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 Há um segredo em tua história Que gera dúvida em quem olha Há um mistério que te envolve E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente, é só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse mistério que muitos vai entender É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente? É naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Irão se abrir Vai ser naturalmente, é só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse é o mistério que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Mesmo quando a minha força se esgotar A barra eu não precisarei forçar Eu já entreguei tudo em oração Nada foi em vão Eu só preciso confiar No tempo certo vai chegar Só vou guardar a semente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas irão se abrir Vai ser naturalmente é só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse é o mistério que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente É naturalmente É naturalmente É naturalmente É naturalmente Sabe aquela oração que você fez? Não posso te entregar tudo de vez Pra você não se perder Eu não quero perder Eu conheço a dor Eu conheço a dor Prepare o seu coração Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer a paz Por isso se preparar Por isso se prepare para sorrir 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 Estou abrindo agora Eu sei dos teus desejos mais profundos E também conheço a dor Pra mim tá no passado o seu futuro Você é mais do que vencedor Olha a história que você construiu Mesmo de pouquinho em pouquinho A tua fé te salvou Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências Nos detalhes da sua história E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora Eu estou abrindo agora Eu estou abrindo agora Prepare o seu coração Porque a surpresa que está vindo aí Vai ser grande demais Vai ser grande demais Vai te trazer paz Por isso se prepare pra sorrir Se prepare para ser feliz De uma forma que não experimentou Se prepare para as providências E as portas que nunca imaginou Estou abrindo agora 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 Ainda tem jeito Não é o final da tua história E a dor que você está sentindo agora Vai ter um fim Sem o tempo certo Você diz Você diz que já não sabe O que fazer Mas milagre não precisa entender Só confia em mim Não é agora que termina a tua história Tem uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem Dessa história Levanta Levanta Porque hoje eu trago vida pra você É o nosso Deus Aleluia Não é agora que termina a tua história Há uma palavra que dá uma palavra que dá uma palavra que dá vida pra você Levanta Ainda que desacreditem Levanta 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 A tua história O tempo O tempo certo Sou teu Deus e eu vencer O tempo certo Oh, oh, oh Tá pesado demais Eu não suporto mais Não sei o que fazer Sei que isso é um processo Mas eu te confesso Acho que vou ceder Tudo isso você disse em oração Mas uma coisa me chama atenção Em meio às lágrimas eu pude ouvir Sua adoração Ser provado não é fácil Mas é necessário E você vai ver Enquanto você me adora Eu faço acontecer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra minha Adorando até sem forças Pra lutar Você não para de adorar Tanto errado E você cantando Tá doendo E você me adorando O segredo é simplesmente Me adorar O segredo tá na adoração Tem adoração aí Então libera aí Aleluia Tudo isso você disse em oração Mas uma coisa me chama atenção Em meio às lágrimas eu pude ouvir Sua adoração Ser provado não é fácil Mas é necessário E você vai ver Enquanto você me adora Eu faço acontecer Eu faço acontecer Eu faço acontecer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra minha Adorando até sem forças Pra lutar Você não para de adorar Lutando errado E você cantando Tá doendo E você me adorando O segredo O segredo é simplesmente Me adorar Enquanto você me adora Eu mudo a história Me levantou do trono E rasgo o céu na mesma hora O impossível vai ter que ceder Ao som da adoração Faço milagres Acordescer Tinha tudo pra morrer Lutando pra morrer Lutando E você cantando Tá doendo E você me adorando E você me adorando O segredo é simplesmente Me adorar Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra minha Adorando até sem forças Pra lutar Você não para de adorar Tinha tudo pra morrer Lutando tá doendo E você me adorar Tinha tudo pra morrer Lutando tá doendo E você me adorando O segredo é simplesmente Me adorar O segredo é simplesmente Me adorar Tem adorado aí? Se tem adorador, levanta a tua mão pra adorar Porque não importa a situação que você tá vivendo Não importa o processo que você tá enfrentando Parece que eu vejo Deus olhando no céu e dizendo Acredito em você E eu sei que essa prova não vai tirar a adoração da tua boca Se tem crente que adora, vai Abre a boca pra adorar Ele aí Porque enquanto tu adora Ele tá mudando a tua história Hoje, agora, agora Enquanto você adora Levanta a tua mão pra adorar, vai Levanta a tua mão pra adorar Porque Deus sabe como você veio aqui Deus sabe como você está agora Mas mesmo assim, você tinha tudo pra reclamar Mas preferiu adorar Vai, vai, faz barulho de adoração, vai Isso é vergonha ou inferno agora? O diabo tá olhando e tá dizendo, ela vai murmurar Aí você vai dizer, não, eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar Então levanta a tua mão e adora Levanta a tua mão pra ficar bonito Isso, vai Tinha tudo pra morrer Lutando, mas cresceu a terra me adorando Até sem forças pra lutar Você não para de adorar Dando errado e você cantando Tá doendo e você me adorando Qual o segredo? O segredo é simplesmente me adorar O segredo é simplesmente, simplesmente me adorar Adorei, adorai, adorai 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 Adorai, adorai, adorai Adorai, adorai, adorai Obrigado.